Eu estava uma vez na consultoria, eu fui no banco Itaú, fui lá pegar uma, fazer um negócio lá, cheguei na fila, Deus me mostrou uma mulher de preto, uma segurança patrimonial com problema na batata da perna esquerda. E aí eu perguntei lá, tem alguém, uma mulher aqui, segurança patrimonial com problema na batata da perna esquerda? E aí o pessoal começou a procurar, 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 a mulher chegou. Ela falou, eu tenho um problema de erizipela, fiz uma cirurgia, não cura por nada, e é na batata da perna esquerda. E aí eu orei por essa mulher, ela recebeu um gelol, um gelado, um frescor, como se fosse um creme refrescante, um gelol do céu. E ela ficou três dias com aquele frescor na batata da perna dela e foi completamente curada. E nem igreja ela frequentava, nem crente direito ela era. Então assim, eu comecei a ver uma realidade que está na Bíblia. Porque depois quando eu comecei a ver a Bíblia, eu comecei a ver que Deus, Jesus, quando estava em carne aqui na terra, ele operava esses sinais, ele curava. A palavra diz, por exemplo, em Mateus 4, de 23 a 25, que ele curava todos. E vinha gente de Decápolis. E Decápolis representa dez cidades romanas. Ele vinha do outro lado do Jordão, essas pessoas vinham do outro lado do Jordão. E poderia ter homicidas, adúlteros, tudo. Tudo, né? Viciados, idólatras. E todos, a palavra diz, todos que estavam enfermos eram curados instantaneamente. Aí eu comecei a ver uma realidade do céu que eu nunca tinha visto na vida. E eu falei, cara, eu quero viver isso. E aí eu comecei a ver muita gente curada a todo momento. Eu saía do trabalho, eu saía do almoço, eu avistava uma clínica de fisioterapia, ficava lá na porta oferecendo oração para curar os enfermos. Nos meus intervalos, todo momento, eu buscava e cavava oportunidades para curar os enfermos. E comecei a ver muita gente curada, liberta, restaurada. E assim, católico, maçom, mãe de santo, cardecista, ateu. Você perguntava, conta aí uma história de qualquer um desses, eu vou te contar uma história de algum testemunho nas ruas que Deus operou. Inclusive, cristãos também, muitos católicos, muitos protestantes. Mas, para falar a verdade, às vezes até os protestantes são os que mais recusam as orações nas ruas. Principalmente dependendo da denominação, essas pessoas recusam. E aí foi o que começou a nascer o ministério. Mas a chave, pastor, você disse que recebeu uma transferência e o jejum. O jejum é uma chave que depois a gente pode falar, quando o pastor fala só na água, que fica sem alimento e só água, bebe só água por um dia, dois dias, três dias. Mas você acha que, você disse que depois disso que ele transferiu e você jejuou, que houve um destravar. Mas você acha que consegue, alguém que está assistindo quer ser usado em cura e milagre. né? Ele jejuando e vai conseguir ou ele precisa receber a transferência também? Até aproveitando, falando da transferência, o terceiro livro, depois nós vamos entrar em detalhes, tem o segredo da transferência de unção, que ele escreveu. O pastor tem cinco livros escritos, depois nós vamos falar de cada um. Mas a chave é a transferência, porque despertou isso, como se começou a orar pelos enfermos, foi o jejum só, já estava a chave você, ou foi a transferência que recebeu, para a pessoa. Tem muita gente faminta que fala, eu quero ser usado em cura. E qual é a chave? Ah, vamos lá, vamos lá. Você já quer ir direto ao ponto, né? Não, não, só dá uma pincelada só para a pessoa ficar até o final. Ele vai dar uma pincelada agora só para eles entenderem. Não, não, então, aí que tá, não é? Eu sempre fui muito faminto, como eu falei, não é? Uma das chaves é a fome e sede, fome e sede e desespero por mais de Deus. Eu costumo falar que a fome é o resultado de uma alma inconformada. Então, quando a minha alma está inconformada, quando eu não estou conformado com o meu evangelho, com a minha forma de viver, com a minha realidade, eu começo a ficar incomodado, inconformado. E aí eu quero mais, eu quero mais. E o que que pode, qual que é a principal chave, qual que é a referência que faz a gente ficar inconformado? É a própria Bíblia. Basta ler a Bíblia e falar, cara, eu quero viver isso que Jesus falou. Porque a palavra diz, em Mateus 10, 1, em Lucas 9, 1, que ele deu poder e autoridade para curarmos todos os enfermos. Começou com os 12 apóstolos, discípulos, depois foi para os 70, e muito mais que 70, e depois para os 120, e passou disso e estamos na igreja hoje, não é moderna, pós-moderna. E aí, a gente fala, a palavra de Deus não muda. Então, a minha fome de viver essa realidade, eu quero viver essa realidade de Cristo, eu quero viver esse caráter de Cristo, não só o poder, mas a santidade, o caráter de Cristo, eu quero pensar como Jesus aqui na Terra. Então, o que que eu tenho que fazer? Quais são as chaves? Então, a primeira é a fome, fome e sede. Então, eu lia muito, leio muito. Então, assim, quando eu me converti, como eu já vim da área da psicologia, eu já lia muito, da área de consultoria também, eu procurei muitos livros, não é, que falam sobre isso, avivamento, cura, milagre, eu leio até hoje. Só que, assim, você não consegue encontrar uma literatura prática, uma literatura objetiva e que realmente fale de forma generosa e sincera o que você precisa fazer para romper no sobrenatural, não é? Eu acho que você deve saber disso, percebe isso. Aliás, tem muita gente que até te enrola, não é? Eu já peguei muita gente que, assim, fica te enrolando, não sei porquê, sei lá, para fidelizar o cliente, não sei, né? De fidelizar o discípulo, não sei. Mas o que que eu comecei a ver? Acho que, acho que dentre as referências, lógico, uma das, eu diria que a pessoa, uma das mais generosas, eu vejo até hoje, é o Randy Clark, não é? O pastor Randy Clark, que tem livros muito bons. Então, dentre os livros que eu já li, eu posso dizer que os livros do Randy Clark são os melhores de parte prática, não é? A Bill Johnson também tem alguma coisinha legal, o casal Charles e Francis Hunter também tem um livro chamado Curando os Enfermos. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala para isso e manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então, Deus está levantando a sua igreja, para libertar os que estão presos. E Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.